Você tem visto, ao longo de décadas, um triste Brasil passar diante dos seus olhos. Tem visto, ao longo de décadas, especialistas criando fórmulas mágicas em economia que só nos tem levado a dificuldades financeiras e ao desemprego. Há décadas, passam diante de nossos olhos escândalos sucessivos que nos fazem até mesmo desacreditar no futuro de toda uma nação. Grande parte do nosso povo tem sido iludido com promessas apresentadas em propagandas políticas milionárias, vendendo a imagem distorcida e falsa daqueles que nos enganarão no futuro. É hora de aprendermos a ouvir verdades, por mais que essas verdades nos cortem a carne e contrariem o politicamente correto. Contra a pena de uma clave, não resolveu nada, lugar nenhum do mundo. Mas eu nunca vi um condenado voltar a executar alguém. O governo federal está comprando da imprensa matéria para calar vocês. E vocês, olha, não tira o microfone não. E dá para condenar pelo resto da vida uma pessoa que aos 16 anos cometeu um crime? Condenar a vida inteira de uma pessoa que pode viver até o 50 anos? Olha, quem está condenado a vida inteira a uma prisão perpétua é a vítima que essa pessoa fez ao longo da sua vida. A polícia de humanos são para humanos direitos, não para vagabundos, marginais que vivem as costas do governo. Que moral tem esse governo para dizer como tem que... Eu ou você que está em casa tem que educar seu filho. Não tem moral para nada. Ah, torturaram tanta gente aqui. Essas pessoas que passaram por lá, que foram na papuda aqui, todo quanto é preso, vagabundo, vai dizer que foi torturado. O pessoal que passou pela peste, todos vão dizer que foram torturados também. É a política de se vitimizar. Agora, o que eles fizeram antes de chegar lá? Treinavam em Cuba, na Coreia, na Albânia. Treinavam o quê? Coate de costura, boas maneiras, direitos humanos. Não, treinavam guerrilha, combate irregular, técnico de tortura, sabotagem, sequestro. Botando sequestro de avião no nosso país. Esse pessoal que ia para lá queria qual tratamento que eles queriam. Quem estupra, sequestra, mata, tem que ir para lá mesmo sofrer. E não para ir para caloão de férias. Nós defendemos a revogação total do Estatuto do Desarmamento. Porque apenas o cidadão de bem foi desarmado. Os marginais continuam bem armados e protegidos por esse governo. E que minoria? Dá exemplo de minoria. Negro. Qual a diferença minha para o negro? Ele é inferior a mim? O Joaquim Barbosa chegou lá como? É mérito. Se nós queremos democracia, tem que ser dessa forma. Todos nós somos iguais. E ponto final. Não tenho medo de cassação. Soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. É hora de rever valores. Resgatar a ética. Destruir a impunidade. E dar sentido ao conceito de nação. É hora de resgatar o Brasil.